MÚSICA 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 3 anos que tivemos a oportunidade de fazer um grande trabalho aqui no São José, uma construção muito forte, hoje São José tem sido reconhecido nacionalmente é o 70 do ranking do Brasil, isso é uma marca importante com títulos a nível estaduais e um acesso aí, o Cheira Balbino que volta é o mesmo cara dedicado, um pouco mais de maturidade, mas com muita vontade de vencer, com conceitos de jogo sempre sabendo que é importante a vitória, o jogo, então acho que um pouco mais maduro em algumas situações que se envolvem no futebol, mas sempre motivado, sempre determinado e atento a todos os detalhes aí para que a gente consiga sempre buscar os resultados positivos, fazer a diferença a diferença e marcar história que eu acho que é muito importante. Vejo aí um São José muito fortalecido para dentro dessa competição e se preparando também para que consiga aí esse acesso porque eu acho que ele é importante a gente frisar que como a gente chegará a esse acesso e a Série B vamos só conquistar, não precisamos conquistar e também permanecer na próxima divisão, mas sabemos que o nosso momento é um momento de dificuldade, um momento de baixarmos a cabeça e trabalharmos forte do jeito que os atletas vêm fazendo, eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga buscar os nossos resultados positivos. Como é que tu pensa a tua estratégia que tu vai tentar trabalhar junto com um grupo de jogadores para ter essa reação dentro de casa no próximo sábado? Eu conversar com os atletas acho que é um jogo que nos motiva muito, né? Primeiramente, tu tá no São José, tá disputando uma Série C de Brasileiro, isso é uma grande motivação. Segundo a profissão, a saúde que Deus nos deu para nós desempenharmos esse trabalho. E outra diferente é o líder dentro da nossa casa, essa semana vamos armar de todas as estratégias, vamos analisar bem a equipe adversária, sabemos que estão líder e foi construído isso, respeitando eles, mas eu acho que dentro do Passo da Areia nós temos que deixar nossa marca, vamos pouco a pouco colocando a nossa identidade novamente aí, alguns atletas ainda não conhecem ainda a nossa maneira de trabalhar, esperamos que possam se adaptar o mais rápido possível para que aí sim, no sábado, a gente consiga buscar o nosso primeiro resultado positivo dentro da nossa casa aí na minha estreia. E aí E aí E aí E aí E aí A E aí